Salve rapaziada mano, mano, que até pedi desculpa pra vocês aí, é que eu não tô postando desculpa pela má frequência de vídeos, beleza tropa? Tô aqui em uma clipada antiga, beleza? Que não dá tanto tempo pra eu fazer clipada, que a gente não tem sala né tropa? Mas a gente faz o que que a gente pode aí, pra tá fazendo vídeo pra vocês, beleza tropa? Mano, eu fico muito triste, tá ligado tropa? Porque, sei lá mano, a gente posta vídeo todo dia tropa, no meu ver, tá ligado? Eu, tá ligado? Eu acho que muitas pessoas também pensam assim, a gente posta vídeo todo dia mano, todo dia não resulta em nada, o canal não pega inscrito, não pega nada, tá ligado tropa? A gente fica meio triste e a gente fica pensando mano, o que que a gente tá errando, o que que a gente tá fazendo de errado, será que o youtuber é pra gente? Será que o youtuber é pra mim? Será que eu vou crescer? Será que eu vou ser reconhecido? Eu vou ter o amor das pessoas, tá ligado tropa? A gente fica assim mano, porque o canal não cresce, a gente posta vídeo todo dia de qualidade, só que eu não posso postar muito vídeo de qualidade, porque senão o celular trava e fica ruim, beleza? Aí não vai nem dar, mas os vídeos que são um pouquinho com qualidade, mano, tento fazer o que que eu posso, beleza? Eu faço o que eu posso pra tu tentar colocar o máximo de qualidade, o máximo que o celular não vai travar, beleza? Pra eu tá trazendo uma coisa legal pra vocês Então tropa, mano, só queria falar isso pra vocês É... pedir desculpa também mano, é por... Eu não tá trazendo vídeo, beleza? Muito desculpa aí pra você, desculpa porque... Eu não tô trazendo vídeo porque desanimado né tropa, fazer o que né? A gente não pode fazer nada A gente só tem que esperar mano, pra ver se vai dar tudo certo, confiar tudo na mão de Deus É... e na mão de vocês também É... espero que vocês compartilhem mano, todos os meus vídeos que eu tô postando aqui, beleza? Porque eu não falo isso aqui da boca pra fora não mano, eu quero o teu reconhecimento, o amor das pessoas É... o dinheiro é o que todo mundo quer, tá ligado? Ninguém não quer ter dinheiro É... o dinheiro é o que todo mundo quer, mas eu não quero só o dinheiro mano Eu quero o amor das pessoas Que uma pessoa, tá ligado? Aquela pessoa que gosta mesmo de você Tá sempre te acompanhando mano Eu quero essas pessoas, tá ligado tropa? Uma pessoa que gosta de mim Da minha jogabilidade e tal Não vai ligar porque a gente é noob e tal no jogo mano Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo aqui mano Compartilha pra mais pessoas, beleza? Se inscreve aí, deixa o like Mano, eu tava vendo lá nas configurações do canal que mais de 60 pessoas Não é inscrito no canal mano Então se inscreve aí agora velho, na moral É... faz isso por mim, na moral Faz isso pela gente aí Pra gente tentar conseguir aí Vencer na vida, beleza? Com o YouTube Que eu quero muito vencer na vida com o YouTube Com o YouTube, beleza? Porque minha família não acredita muito nisso de YouTube e tal Mas se eu conseguir eu vou mostrar pra eles aí Tá ligado? Eu conseguir o futuro da minha vida com o YouTube É... E conquistar tudo com o YouTube Minha casa É... meu celular Meu PC Meu PC Game Conquistar tudo com... Tudo com a ajuda de vocês mano Tudo por vocês, tá ligado? Como a gente fala A gente não é nada sem vocês mano, tá ligado? Isso é só realidade mesmo Pura realidade É... Eu só quero a ajuda de vocês mesmo Pra compartilhar meu vídeo Divulgar e se inscrever Mil desculpas aí mano Pela má qualidade de horários Postando o vídeo Eu tava postando o vídeo 12 horas Depois 6 horas É porque Tinha que postar o mais rápido possível Que eu tava sem postar E eu postava Tá ligado rapaziada? Então vai voltar o canal aí 6 horas Vídeo todo dia Beleza? Aqui no canal 6 horas 6 horas Pode vir Que agora vai ter vídeo Todo dia aqui no canal É... Eu vou tentar né Trapa Vou tentar Porque É difícil É difícil Trapa A gente fica com a cabeça Lá embaixo Não dá nem vontade De gravar vídeo É... Porque quase tudo isso Que eu falei mano Mas Espero que vocês entendam aí Compartilha meus vídeos Se inscreve Deixa o like Comenta demais mano Que isso engaja o vídeo Tá ligado Trapa Comenta Comenta o que você achou do vídeo O que eu devo melhorar Se eu devo melhorar em alguma coisa Porque vocês Que tem que me ajudar Trapa E eu ajudo vocês Beleza É... Mano O stream só evolui Com o conselho de vocês Trapa Tá ligado O que que tá errado O que que eu tô errando O que que eu tô falando O que que... Se a qualidade tá boa Se não tá mano Pra mim a qualidade tá boa Não... Tá ligado Tá boa É... Agora Fala o que que eu tô errando aí Trapa Em alguma coisa Comenta o que que eu devo melhorar também E tals É... Se vocês quiserem meu hood Eu vou... O vídeo de amanhã vai ser falando um pouco Sobre meu hood É... Eu acho que eu vou trazer isso no canal também Que eu acho que vai ser um vídeo bem importante E um vídeo que... Todo mundo faz sobre seu hood Eu não fiz ainda Mas eu vou trazer um... Um vídeo aí sobre meu hood E minha sense Beleza Tudo que meu celular pega Sobre sensibilidade Eu vou trazer aí pra vocês Amanhã Tá ligado Tropa Então é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Só foi pra avisar vocês A má frequência de vídeos aqui no canal Tá ligado É por causa disso É... Eu não falo isso da boca pra fora não Tropa Não vem aqui comentar que eu tô falando isso da boca pra fora Não vem falar Não Eu quero demais crescer com o YouTube Tropa Vocês não tem noção Véi Vocês não tem noção Cara É... Ajuda a realizar um sonho aí É... E é isso aí Quem sabe a gente no futuro né Faz umas paradas Insanamente insanas Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui mano Espero que quem tenha assistido até o final Comenta isso aqui ó Comenta isso aqui Filipimbrabo Filipimbrabo Ou comenta aí ó Hashtag Filipimbrabo É... Hashtag Comenta... Comenta alguma coisa com hashtag Tropa Que eu vou dar coração e vou fixar o primeiro que fazer isso Beleza Se é quem assistiu até aqui Comenta alguma coisa com hashtag que eu fixo E dou um coraçãozinho pra vocês Beleza É nóis Tamo junto Filipim na voz Fui Tchau Tchau Obrigado.